Fala muito essa comparação, que, por exemplo, o ouro tem o fator tempo a favor dele, só que, ao mesmo tempo, o ouro já foi confiscado em alguns momentos da história. Só que o Bitcoin é inconfiscável, só que ele não tem o tempo a favor dele. Como que você usa essas duas proteções de carteira? Não sei se você vê assim a seu favor. Vamos lá. O Bitcoin é muito comparado ao ouro, principalmente pela essência da escassez. Estava até vendo ontem, eu acho que o Perini, o Bruno Perini, estava compartilhando um stories, e ele compartilhou um stories sobre o quanto de ouro já foi extraído do mundo, que encheriam duas piscinas olímpicas ali, mais ou menos. Ele falou que o grande objetivo dele, da esposa dele, é ter um litro de ouro ali, para você ter como reserva de valor. Eu não sou o maior fã de ouro, mas já usei ele estrategicamente no meu portfólio de investimentos, e utilizo ainda hoje um pouquinho, que não é ouro diretamente, mas eu compro ali Pax Gold em certos momentos no mercado, que é uma stablecoin lastreada no ouro. Então eles têm reservas de ouro para garantir que essa moeda seja emitida. Mas eu acho que a grande comparação em relação ao ouro vem nessa questão da escassez. Só que a maior diferença do Bitcoin para o ouro é que a gente sabe a quantidade e limite do Bitcoin. Enquanto do ouro a gente não sabe. Do ouro a gente sabe o quanto já foi minerado, mas a gente não sabe o quanto existe no mundo. A gente tem, sei lá, se vai em pontos isolados no mundo onde não foi explorado, vai que se encontre ouro. E até fora do mundo, vai que o Elon Musk decide achar um planeta de ouro por aí. Exatamente. E aí a gente entra numa discussão, que é até uma discussão que eu entrei com alguns amigos, que aí falaram, mas eu prefiro ouro. Aí eu perguntei para ele, mas por que você prefere ouro? Aí ele falou, cara, porque todo mundo, o mundo inteiro vê o ouro como uma coisa boa. Aí eu falei, você pensa que loucura? O primeiro cara que pegou o ouro e falou, nossa, eu vou usar isso como reserva de valor? Porque isso é uma pedra dourada que o cara tirou do chão. É simplesmente isso. E em algum momento alguém deu valor para aquela pedra dourada, do mesmo jeito que alguém parou e deu valor para uma pedra de esmeralda. Em algum momento a sociedade deu valor para aquilo. E aí você fala, e por que eu não faria isso agora em um ambiente que é totalmente controlado via matemática? Então eu não acredito simplesmente no Bitcoin, eu acredito na matemática e na tecnologia que está por trás dele. Então quando eu falo que acredito no Bitcoin, não é simplesmente que eu acredito em uma moeda que é digital. Não, ele é programado matematicamente, através dos anos. Então tudo isso dele já está programado no protocolo dele. Quanto mais pessoas tem, mais o protocolo fica seguro e mais embasado, enquanto o ouro não. Isaac, então você não gosta de ouro? Já falei, não é que eu não gosto. Eu uso ele em momentos oportunos que eu acho necessário. Mas eu acho que o Bitcoin tem mais valor que o ouro. E a única coisa que o Bitcoin não tem versus o ouro é o tempo. E aí ele vem se provando aí, tempo a tempo, como isso funciona. Foi até legal que na Crypto Summit, não sei se vocês acompanharam, teve a Bloomberg Crypto Summit, esses últimos dias. Então a Bloomberg convidou ali os principais players do mercado para falar sobre criptomoedas. E teve uma pessoa lá que comentou sobre isso. Ela comentou sobre como que agora a corrida do Bitcoin, das empresas tentando comprar Bitcoin, está parecida muito com a corrida do ouro, depois da Primeira Guerra Mundial dos Alemães. Com o quanto os alemães começaram a correr atrás do ouro, incansavelmente, porque via a moeda derretendo. E parece que é a mesma coisa que está acontecendo. Então alguns players estão vendo que com essas emissões acabou de ser aprovado mais uma rodada de emissão de dinheiro nos Estados Unidos. Então vai ser mais dólar no mercado, mais inflação rodando, totalmente despreparo. Então quando você compra o Bitcoin, você está simplesmente comprando uma proteção para você. Não é simplesmente um investimento. Não é simplesmente um investimento.